e aí galera que eu digo e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o fim do mangá gants sim 13 anos depois o mangá chega ao seu final um final um tanto quanto decepcionante para muitos pois uma obra tão bela envolvente como gants tem um final um tanto quanto brusco e meio forçado apesar de uma certa trivialidade no mangá no seu último capítulo beleza é gants teve 383 capítulos compilados em 37 volumes durante seus 13 anos de publicação na revista miracle jump no japão é também rendeu uma série animada que teve duas temporadas com 26 episódios abordando a primeira fase gigantes um jogo para ps2 duas light novel e três live action sendo um deles um documentário abordando que custe bem grande é uma obra muito legal uma série adulta pois possui violência extrema além de cenas de sexo é sem contar que uso de drogas é bem comum no mangá só que gants cativou muita gente pelo o estilo de desenho o estilo da arte conceitual do mangaka que é o herói a oco que soube da muita ênfase as cenas de ação sem fala ou seja ler um volume inteiro gigantes podia não levar muito tempo o que necessita para você saber compreender as cenas onde não existe fala para mim antes foi um manga muito legal realmente eu gostei muito da série acompanhei todos 383 capítulos fiquei um tanto quanto decepcionado no na conclusão mas não vou falar que foi uma conclusão ruim eu só acho que o autor deixou muitos pormenores para esclarecer mas eu não sei o que se passa e não sei o motivo que levou ele é deixar tantos espaços abertos na história mas esse é o fim quem sabe sai algum spin off explicando mais alguma coisa não não sei se é provável pode ser que sim pode ser que não mas o mais certo é que gants sim terminou e deixou uma brecha e para os mangas no gênero pois grande foi e muito inovador trazendo temas muito fortes é uma das uma das partes mais tensas do gantes para mim foi quando eles têm aquela conversa com que eles acreditavam ser deus não foi foi lá sobre o que é porque se você quer confira o mangá também não falar sobre o enredo do mangá nem nada porque aqui só estou dando uma explicação rápida porque eu achei do final da série é outra hora eu trago um vídeo com falando sobre as minhas impressões sobre o mangá mesmo aqui é só para falar sobre o capítulo final bem se você não não leu gantes leia porque é um mangá muito bom muito impressionante mesmo é eu realmente achei história fantástica fantástica mesmo a verdade às vezes eu achar que o autor tem mix perdido na história sobre o que que ia acontecer na história eu realmente adorei gostei muito mesmo e recomendo grandes para quem curte mangá sem nem de gênero futurista tem uma pegada sci-fi muito louca nesse mangá eu gostei aconselho a outras pessoas a lerem é muito bom assistirem o anime apesar que o anime aborda uma fase bem rápida do mangá só a primeira fase depois disso muda tudo foi uma das mudanças mais bruscas que eu já vi e eu realmente achei muito louco mesmo a idéia ou a não tinha muitas partes assim pra você nem às vezes não tinha muitos textos mas a idéia que o desenho passava é muito bom desenho está é muito bom mesmo a história fenomenal e eu só tenho dizer que gantes é uma obra prima que vai ficar marcada pra sempre no mundo dos mangás é isso galera esse foi o que eu achei do capítulo final como disse não foi tudo que eu esperava mas foi legal é sempre o bom tá vendo aí infelizmente um grande será um mangá que eu gostava muito se ficou muito ansioso pra ler e com o término dele deixa uma lacuna pra mim mesmo eu não sei se achar um mangá tão bom pra ler atualmente tem outro certo mas não nesse mesmo gênero beleza galera só isso mesmo beleza então falou até mais tchau